Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Felícia, felícia, assim você não abra Ai, eu te pego, ai, eu te pego Ai, eu te pego, ai, eu te pego Ai, eu te pego, ai, eu te pego Eu te pego, ai, eu te pego, ai, eu te pego Não me enoem mais, não me enoem mais. Amém. O que a mí os me vamos sentar Que agora me lhe ama de abrigo Dizem que me comente amor Que no se sienta feliz Que é o estrangeiro É o estrangeiro Vá para que tivo e peguei Que está na batalha Que é o que é o que ama a pele É o estrangeiro 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 O cuento hai Vá para que os fly É o estrangeiro É o estrangeiro É o estrangeiro É o estrangeiro À搬, drei É cam就a É buoygio Atenção, tem a minha casa, o ator Se tem o quadra, eu vou tomar Eu também tenho que ir no bando Atenção, tem a minha casa, o ator Se tem o quadra, eu vou tomar Porque se tem que falar Eu sou um pato, um pato, um pato Se tem o quadra, eu vou tomar Eu tenho que ir no bando Eu sou um pato, um pato, um pato Eu sou um pato, um pato Se tem o quadra, eu vou tomar Eu tenho que ir no bando Eu sou um quadra, eu vou tomar Eu sou um pato, um pato Eu sou um pato, um pato, um pato Eu sou um pato, um pato, um pato Eu sou um pato, um pato, um pato Eu sou um quadra, eu vou tomar Eu sou um pato, um pato, um pato E preparando, todo mundo raro, mano para cima do mundo, que se me pareça. Cuéntame, como te ha ido, se has noxido da felicidade. Cuéntame, como te va, yo por aqui fui bem, tu por allá quero mais. Cuéntame, como te ha ido, se has noxido da felicidade. Cuéntame, como te va, yo por aqui fui bem, tu por allá quero mais. Obrigado! Um abraço, rapaz, e somos todos!